Você olhando para essa parede, você vê uma parede pintada como todas as outras, né? Mas nem imagina que nesse ponto aqui existe uma infraestrutura preparada para receber ar-condicionado. E isso tem que ser previsto bem antes da obra começar. Se você quer saber como faz isso na sua obra, vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como é que é feita a instalação para prever o ar-condicionado. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Voz e Bento. Aqui a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começarmos esse vídeo, já deixa o seu like aqui e se inscreve no nosso canal para você acompanhar todos os nossos conteúdos. Como você está fazendo uma obra, fazendo um projeto de uma casa, você já precisa deixar todas as previsões para o que você quer instalar no futuro já prontas. E é para isso que serve o projeto de instalação, esse projeto arquitetônico, porque ele vai mostrar onde esses equipamentos, onde as tomadas todas precisam ficar. E é por isso que a gente tem aqui nesse quarto um ponto de ar-condicionado já previsto para essa máquina ser instalada no futuro. Aqui nesse ponto foi colocada todas as esperas, as tubulações de cobre, energia, tudo está chegando dentro dessa parede e é muito fácil de você identificar. Então essa tubulação está passando aqui por cima do forro, da laje e já fica tudo prontinho para você fazer a instalação dessa máquina no futuro. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar como é que foi feito para essa instalação dessas tubulações aqui nessa casa. Pessoal, nesse cômodo a gente já deixou tudo quebrado, então vocês podem ver que a gente tem a passagem das tubulações, que vão vir por aqui, vão subir e elas vão passar por aquele buraquinho da laje. Por que a gente não cortou a parede ali? Porque ali é a viga, né? Nós não podemos cortar os elementos estruturais. Então a gente vai chegar com essa tubulação bem próximo ali, fazer a curva dela para fora e subir para a laje nesse ponto. E aí por cima ela vai passar aqui por cima dessa laje, vai chegar até essa parede de canto da casa e daqui ela vai seguir até o final. Então a gente já está providenciando isso aí. E aqui a gente fez já a ligação do drenal, já deixou tudo na posição certinha, colocamos aqui esse complementozinho de camé, é uma equipe que trabalha dessa forma, cada uma tem a sua tática aí de trabalho. E aqui eles vão deixar dessa forma, posicionar a caixinha e já fica tudo certinho e pronto. Para quando a máquina for instalada, é só liberar essas tubulações que já está tudo no jeito. Chegando aqui na obra hoje, já vemos algum avanço na instalação de ar-condicionado. Olha só, todos os drenos já passados, aqui está a caixinha na posição. E a tubulação já descendo, ela vai ficar dentro dessa tampinha aqui, né? A gente vai deixar ela toda nessa posição. Vamos fechar essa parte com gesso, que no futuro, quando for instalar a máquina, fica bem simples de você acessar essa tubulação. Então é só você quebrar esse pedacinho que fica escondido atrás da máquina e ela já está prontinha aqui para ser instalada. Então essa instalação já está sendo feita. Nesse quarto aqui também, tudo já está passadinho aqui dessa forma. O outro quarto aqui também já está do mesmo jeito. Então já vai adiantando tudo isso. A gente quer finalizar hoje essa parte da instalação, né? E depois fica só o restante para a gente embutir. Enquanto isso, temos vários serviços também já partindo, né? Aqui a gente está chapiscando esse banheiro. Estamos fazendo o chapisco dele já para conseguir deixar ele no ponto do reboco, né? A gente já tinha marcado os pontos. Agora estamos fazendo o chapisco. Já para dar essa aderência melhor para quando o reboco vier, a gente não ter problema nenhum aí de aderência dessa massa. Então estamos fazendo isso. Aqui fora eu quero mostrar para vocês como vai ficar as tubulações de ar-condicionado, né? Aqui na área técnica, é a área onde a gente vai ter essas máquinas e elas que vão ficar penduradas aqui nessa parede. Todas as tubulações estão descendo aqui. A gente vai deixá-las descendo dessa lateral e aí a gente vai prender todas na parede e depois fazer a parede aqui que vai esconder todas essas tubulações. Vamos fazer uma parede falsa que vai esconder isso e também vai servir de apoio para sustentar todas as condensaduras. Vocês viram aí, né? Todos esses pedaços aqui foram quebrados, a tubulação foi passada, nós temos o dreno de ar-condicionado descendo por aqui e quando for fazer a instalação agora no final, é simplesmente para o instalador vir, bater um pouquinho na parede e identificar aonde que essa caixinha está que ele pode vir descobrir a tubulação e fazer a instalação da máquina sem ter que fazer obra nenhuma. E é isso aí, galera. Se você tem toda essa instalação prevista, tem um projeto que já prevê tudo isso no seu devido lugar, você não tem que fazer uma obra em sua casa e também não precisa ter essas instalações externas na casa que também é horrível quando se tem, né? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui e se inscreve no nosso canal para continuar acompanhando nossos conteúdos de obra e de projeto. E se você deseja ter um acompanhamento como esse, ter um projeto que vai mostrar todos esses pontos na sua casa, é só entrar aqui no link da descrição e solicitar o seu orçamento, que vai ser um prazer participar com vocês juntamente desse sonho. Muito obrigado por nos assistirem até aqui, espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.